Nesta terça, em Brava Gente, os mistérios do sexo. Eu me sinto tão estranha. Não sou igual às outras mocinhas. Quem vê essa linda donzela, não imagina o grande problema que ela esconde. Se eu mostrar pra minha mãe, ela morre. E tem gente que é capaz de tudo pra desvendar esse estranho segredo. Nós somos amigas, Pepe, deixa eu ver. Não, é tão grande assim. É enorme. Os mistérios do sexo. Nesta terça, depois de Cafeta e Planeta, em Brava Gente.